Qual a categoria de produto que você está vendendo? Porque mais do que entender o que entra na precificação, pessoal, vocês têm que entender que sempre a tua empresa vai ter três tipos de produto no teu negócio. Vocês vão ter produtos que ou eles são produtos complementares, que aumentam a transação da empresa de vocês, ou eles são produtos que geram tráfego, ou eles são produtos que geram lucro dentro da operação. Aqui no Proceto eu chamo eles de complementares, tráfego e maximizadores. Maximizadores de lucro. Esses produtos, cada um deles tem um propósito, cada um deles tem um objetivo. Quando a gente fala de um produto complementar, a gente está falando de um produto que tem um preço competitivo, muitas das vezes você vai ter concorrência com ele, mas não necessariamente você está trabalhando o menor preço dele. Normalmente esse tipo de produto é um produto que te permite agregar valor nele para que você consiga trabalhar um preço um pouco maior. Como assim? Sabe aquele produto que às vezes você... Se você mudar um pouquinho o anúncio dele... Produto com garantia, produto que não desfia, produto que não desbota, produto para fazer vídeo do YouTube que não pifa, sei lá. Se aumenta aquela determinada descrição para mostrar uma comunicação de oferta de valor um pouco maior, e você consegue trabalhar um preço um pouco maior de mercado, mais do que simplesmente entrar na guerra, esse produto normalmente é um produto complementar. Que é diferente um pouco do produto de tráfego. Esse produto, quando você tem ele dentro da tua operação, normalmente ele é um produto que a gente usa para fisgar cliente. A gente usa para trazer esse cliente para dentro de casa. Por quê? Quando a gente fala de um produto gerador de tráfego, esse produto normalmente, ele vai ter uma margem muito pequena, você vai ter normalmente uma estrutura que você vai vender muito dele, você tem que vender muito dele, se não ele é um produto gerador de tráfego, ele é um produto dor de cabeça, e você usa ele meramente para fisgar teu cliente. Normalmente, você vai ter muito concorrente em cima dele. Tipo, eu sempre dou um exemplo de celular como produto gerador de tráfego, porque todo mundo procura um iPhone, vai procurar um iPhone, vai ter uma porrada de gente se degladiando para vender iPhone. Não adianta você falar que você vai vender o iPhone, não sei o quê, do não sei o que lá. Cara, é iPhone. É que nem eu vender panela tramontina. Se eu vendo panela tramontina e você vende panela tramontina, vai ganhar o menor preço. Não adianta. Esse é um produto de tráfego. Esse não é um produto para você agregar valor nele sozinho. Você quer agregar valor nesse produto? Complementa ele num kit. Bota ele com outras ofertas de valores, além do que ele oferece já hoje. Porque é a única forma de você conseguir fazer um componente de diferenciação para esse produto. E existe um terceiro produto que a gente chama de gerador de lucro ou maximizador de lucro. São os produtos que você tem uma margem mais alta. São produtos que o cliente percebe uma curva de valor muito boa. Eu sempre comento que eu paguei acho que uns 300 ou 400 reais essa capa de celular aqui. Cara, essa capa é um dos maiores salvadores de vida que eu já adquiri na minha vida. Por quê? Eu já chutei esse celular umas 80 vezes. A minha mulher já derrubou esse celular 80 ao cubo. Porque minha mulher derruba o meu celular muito mais vezes do que eu. É impressionante. E cara, nunca quebrou esse celular. Nunca. Nunca. Redondíssimo. Perfeito. Nunca tive uma tela rasgada. Nunca tive tela trincada. Não quebrou película. Não quebrou absolutamente nada. Porque é uma capa muito resistente. Tanto que ele colocava na oferta de valor dessa capa quando eu fui comprar. Dizendo, cara, seu celular vai ficar indestrutível. Para praticamente tudo quanto é tipo de coisa. Eu olhei aquilo, olhei o preço e falei, cara, dane-se o preço. Meu celular vai ficar indestrutível. Ponto. Eu quero levar essa capa. Normalmente, esses são os produtos que o seu cliente percebe uma oferta de valor muito maior. São produtos que o seu cliente não vai chorar preço. São produtos que o seu cliente não vai querer ficar negociando contigo. Porque ele reconhece efetivamente o valor se você aplica a estratégia correta de preço para a dor certa que ele tem. Então, assim, toda empresa tem que ter esses três produtos. Ah, não. Minha empresa só tem produto que gera tráfego, Marcelo. Se prepara para vender muito e nunca ver a cor do dinheiro. Marcelo, minha empresa só tem produto que aumenta a transação. Vai ser muito difícil você ver lucro. Dá para ver? Dá, mas vai ser muito difícil. Ah, não, Marcelo. Minha empresa só tem produto que só gera lucro. Como é que você traz clientes para dentro da tua operação? Você tem um brand muito forte? Quem é a única empresa que tem produto que só gera lucro é a Apple. Expresso. Produto que só gera lucro dentro da operação ali praticamente no botão de venda. Tiffany's. Você pega o produto mais barato da Tiffany's que custa 800 reais. É uma correntinha de ouro assim que, cara, o insumo do ouro é o mesmo preço para todas as lojas de joia. Ela compra no mesmo preço. O ouro da Tiffany não é um ouro mais caro. Ela tem literalmente o mesmo ouro. Tudo aquilo é oferta de valor que ela agrega em cima. Então, assim, normalmente quem consegue trabalhar só geração de lucro dentro da empresa tem um brand muito forte. Quem trabalha geração de tráfego, pura e simplesmente são as empresas que quebram. Você até poderia falar, não, mas os grandes varejistas fazem isso. Casas Bahia, Magalu. Eles têm tráfego. Eles têm aumentadores de, complementadores de venda. Eles têm geradores de lucro. Eles têm sempre esses três. Sempre. Se uma empresa que só se sustenta em gerador de tráfego, se ela consegue ver dinheiro, ou ela está alavancada em capital de giro, ela vai se arrebentar, ou, cara, ela provavelmente está errando alguma coisa na precificação, está achando que está mandando bem e, de fato, não está. Ou está sonegando imposto. A gente já teve um grande empresário que foi preso recentemente, alguns meses atrás, porque o cara vendia errado e fazia sonegado imposto e tinha mais de 300, 400 milhões de imposto sonegado dentro da operação para poder manter o negócio de pé. Mesma coisa, produto complementar, se você só tem ele, se prepara para viver a loucura. Você vai ter que estar o tempo inteiro competindo, de ter que ficar diferenciando os seus produtos o tempo inteiro, naquela loucura, com o concorrente copiando. Uma hora você vai cair duro no chão por conta de falta de tranquilidade que a sua empresa não está te dando. Então, sempre os seus produtos vão se encaixar em uma dessas três categorias. Sempre. Vocês provavelmente vão ter que levar um deverzinho para casa para poder colocar qual produto está em qual categoria para a gente poder saber também disso um pouquinho no futuro. Está bom?